Sem o seu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Nesta noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Sem o seu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Nesta noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Eu hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Eu hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Sem o seu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Nesta noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Sem o seu carinho sofro tanto amor Venha me abraçar com todo o seu calor Nesta noite eu quero me envolver Em teus braços quero morrer de felicidade Eu hei de teus braços quero morrer de felicidade Eu hei de te encontrar Em qualquer lugar Pra comigo ficar amor Eu estouれ高 Eu estou te kilo de feliz Vou ver Eu estou te morning De amor